Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, como vocês viram no meu último vídeo, eu acabei de zerar a roleta, mas antes de mostrar a gameplay, galera, vamos todo mundo correndo lá no meu vídeo da... do sorteio, que tá rolando um sorteio aí com R$ 1.400, R$ 1.400 em premiação, galera. Tá aqui a Shopper, ó. Caraca, tá doidona, hein? Tá doidona, seu Zé. Tá doidona. Vamos aprimorar ela. Arma lendária sempre merece ser aprimorada. Com roxinho ainda, velho. Vai, 651. Esses roxinhos vão acabar, mas toma aí pra isso, né, negão? Só 30. Já dá pra mais 20 armas. Vamos colocar... sacada rápida? Não, vamos botar lá. Coronha. Perfurar. E mirar laser. Mirar laser? Mirar laser? Silenciador jamais. Recarregador rápido. Pente estendido. Sacada rápida. Sacada rápida, vai. Sacada rápida, clã. E vamos botar o nosso Price, motherfuck. O Price aí, Elementor 141. O Price tá top, hein? Ficou muito top essa roleta. Olha a cara do Price, como tá real, clã. Olho azul dele e tal. Caraca, tá muito real esse Price. Pô, impressionou esse Price. Só achei estranho que ele não tem nenhuma animação, né? Join Price no traje Elementor 141 com o código de nome Bravo 6. Capitão Price é um atirador de elite de serviço aéreo especial britânico e líder da equipe Bravo. Ou seja, ele é pica, mané. Galera, vamos botar aqui, vou botar peso leve pra correr. Vamos botar... Botar butre, não sei se dá munição, não dá. Pegar um... Pegar um nuque, galera. E é isso. Vamos ver se tem alguma... Secundária pra correr. Vamos pegar essa bazuca. Pegar essa bazuca. Meu Deus do céu, bora. Ele tem alguma coisa pra ativar? Tenho, ó. Ó, recebi uma... Uma bordinha. Tem granada nova também, ó. Granadinha. Já equipei. Cadê a nova... Nova bordinha? Vou mostrar tudo. Aqui a gente mostra tudo, ó. Pegar o Price. Price lendário. Cara, a borda que eu mais tenho, velho. Na moral. Chega a ser escroto. Tanto de borda que eu tenho. Bora. Qual eu cheguei? 1130 CP. Por que que o jogo me deu CP? Recentemente, duas caixas apareceram no jogo antes da nova atualização. Isso não foi intencional. Galera, aí, ó. Aquela caixa que eu abri. Ganhei em reembolso. Aleluia. O código me pagou. Amém. Amém. Já vamos botar essa bordinha aqui, galera. Aqui a gente é assim. A gente não enrola. Aqui a gente só mostra. Cadê? Uma bordinha nova top aí. Recebi pra todo mundo que eu sou burguês. E simbora, clã. Cadê? Quero padronizar isso aqui, ó. Mostrar ele aqui, ó. Caraca, olha como ele segura. E simbora. Vamos deixar a câmera aqui, ó. Depois a gente fala do gulag e de tudo isso. Tem coisa pra caraca nova, clã. Tem muito vídeo aí pra ser gravado. Vamos botar aquela dominação amanhã. Time dos burguês, hein, galera. Dominação aonde? Aonde? Na Rust? No que tal? O que era no que tal, mano? No que tal? Fari Wenge? No que tal? E simbora, clã. E simbora ver essa arminha aí, ó. Três minutos de vídeo já. E simbora. Vamos mostrar ela aqui. Acho que eu vou ter que mudar o meu HUD. Meu HUD tá meio troll. Não vai atrapalhar aqui. Não vai, deixa eu ver. Quê? Bora. Esse é o HUD mesmo. Nossa, muito top. A animação, hein. Cara, a mira dela é muito estranha. A mira dessa arma é muito estranha, clã. Clã, você tem que arrumar um negócio aqui no... No meu HUD. Calma aí. Pra não trollar, né? Calma aí. Bora. Agora eu tô perfeito. Meu HUD três dedos zoado. Ai, mtf. Vamos ver o carregamento dela. Ela carrega mó rápido. Deixa que ela carrega rápido, clã. Vamos ver o personagem também, ó. Pra se apurar esse, né, mano? Olha lá, carregando. Interessante, galera. Vou ter que fazer bastante gameplays pra... Porque eu achei uma arma interessante pra gravar, hein. Ela é totalmente diferente do que a gente tá acostumado no Call of Duty. Hum, eu quero matar alguém no hipfire. Será que você lá tá esquentando muito? O hipfire dela... O hipfire dela aparenta ser boa. O hipfire dela tá acabando com o jogo, hein. Mas... É uma arma estranha, galera. Convenhamos que ela não é... Não é normal. Acabou o primeiro round aí. Primeiro round sem muita dificuldade. Ai, simbora. Ah, né? Saiu meio estranho. Não é menos celular. Vamos ver no iPad, né? Amanhã eu gravo o time dos burguês no iPad, pô. Nossa, ela tá matando aqui com três tiros. Todo mundo tirando os caras. Os caras tão morrendo. Isso é bug? Tá morrendo. Tem um cara me matando toda hora. Cara, é o foda que ela... Até matar, mano. Essa arma aqui é pra ficar de camper, mano. Caraca, porque até essa arma matar, os caras te matam, velho. Caraca, meu celular tá esquentando demais. Bora, bora, bora. Pra quem gosta de Rambo. É difícil pegar no que corre assim, pelo menos, Guitão. Não, não. Também nessa arma. Também nessa arma. Não deu, Clon. Não deu mesmo. Vou começar uma partida de Battle Royale pra mostrar o Price. Achei estranho, velho. O jeito de me mirar com ela de tudo. Interessante, interessante essa arma, Clon. Estranho, mas interessante. Tá lá o camper. Tem tempo de vídeo. Vou mostrar o Battle Royale ainda assim. E tá lá, Clon. Vou começar o Battle Royale rapidinho pra mostrar o Price. Que vocês sempre pedem, galera. Vocês falam Gits. Eu até vejo a arma, só que quero ver o personagem. Battle Royale, terceira pessoa, fica melhor. Então, vamos lá. Cara, se vocês soubessem o quanto meu celular tá quente. Meu celular morreu pra jogar COD, mano. Não dá pra jogar COD no celular. Tem que comprar outro engaura. Isso aqui vai ser só pra zap zap, irmão. Vocês acreditam que meu celular morreu? Vamos lá, esquadrão. Começar sozinho. Não adianta começar sem o personagem, né, Gits? Cadê? Vamos botar o Price aí. Aqui, ó. Elemento 4-1. 1-4-1. E é isso. Embora. Let's bora. Já achou. É excelente. Assim que é bom. Deixa eu começar aqui, Clon. Cara, o pessoal tá muito quente, velho. Meu celular morreu. Meu celular já era, rapaziada. Vamos aqui, mostrar o Price. O Price careca. Parece o Zika virus. Qualidade aqui no alto. Vamos ver aqui, ó. Olha o nosso humano Price. Caraca, a cara dele tá muito real, velho. Tá top a cara dele. Agora vamos ver ele aqui, ó. Tá top, ó. Terceira pessoa. A mão dele, ó. Top. A mão tá muito top também. Nove baitolagem. Mostrar que ele é maromba. Vai lá, time maromba. Ih, maromba não, Price. Galera, tá aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. E é isso. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.